Salve rapaziada, comentando mais um vídeo aqui pra vocês no canal, lembrando galera que não foi inscrito no canal aí Se inscreve aí, joga, se inscreve aí e deixa o like mano, se inscreve, deixa o like aí mano Se quiser comentar aí, comentar aí alguma coisa aí, alguns jogos que vocês quiserem, beleza? Comenta aí algum estilo de vídeo que vocês querem que eu traze, beleza? Lembrando galera, quem não me segue lá na MimoTV mano, me segue lá que eu tô fazendo like todo dia mano Das 9 e em diante eu tô fazendo like todo dia mano, todo dia mesmo, me segue lá, deixa muito like lá É, me segue lá mano, assim que bater 50 seguidores lá na MimoTV galera, vou tá sorteando um justificante aqui no canal, beleza? Vou tá sorteando um justificante aqui no canal e é isso galera, me segue lá, deixa muito like aqui mesmo Deixa muito like aqui mano, se inscreva aí se não for inscrito Só vamos, vou jogar uma partida aqui do standoff 2, vou jogar um mata-mata aqui e é isso I can hold my breath I can bite my tongue I can stay awake for days if that's what you want Be a number one I can fake a smile I can force a laugh I can dance and play the part if that's what you ask Give you all I am I can do it I can do it I can do it But I'm only human And I bleed when I fall down I'm only human And I crash and I break down Your words in my hand Knives in my heart You build me up and then I fall apart Cause I'm only human Cause I'm only human I can turn it on Be a good machine I can hold the weight I can hold the weight of worlds If that's what you need Be your everything I can do it I can do it I can do it I'll get through it But I'm only human And I bleed when I fall down I'm only human And I crash and I break down Your words in my head Knives in my heart You build me up and then I fall apart Cause I'm only human You build me up and then I fall apart O nome dessa música é Moleque de Vila Eu falei Que era uma questão de tempo e tudo ia mudar E eu lutei Vários mig disseram que eu nunca ia chegar Duvidei Lembra da ladeira meu Toda sexta-feira meu Melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu Eu tanto quis Tanto fiz Tanto fui feliz Eu canto X Canto Pericles Canto Elis Torcedor dos Santos Desse pão e seco Eu também quis Não ser feliz Mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei Lutei Sem buscar atalho Sem pisar em ninguém Sem roubar também E não sei Que hoje meu nome é foda E meu sobrenome é pra caralho Deus olhou pra mim Disse assim Escuta neguim Pega esse caderno Escreve em cada folha até o fim Eu disse senhor Sou tão tímido Sinto mó pavor Só subi no palco A perna congelou Mas rodei o Brasil CD na mochila foi 50 mil Mão em mão Na rodoviária Passando mó frio Quem viu viu Curitiba Meu tesouro Foi estouro 25 mil Tio DVD de ouro Triunfo bombou Leandro estourou Michel prosperou Dei valor Só trabalhador Homens de valor Minha cor Não me atrapalhou Só me abençoou Quem falou Quero a moda hoje Felizmente se calou Vai lá Não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar Você vai transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Já fui vaiado Já fui humilhado Já fui atacado Fui xingado Ameaçado Nunca amedrontado Aplaudido Reverenciado Homenageado Premiado Pelos homens Por Deus abençoado Aviso o Rony Que hoje é nóis Não tem show Tô sem voz Se o Danilo Num colar Vou buscar de cross Se o Mar quis chegar Grita o magrão Liga a mó função Tem churrasco Sem fiasco Tiro espinha do salão Já cantei com Manobral Padrock Com Elião Com D2 Com MV Dei um abraço No chorão Aprendi a fazer Freestyle No busão Hoje é o mesmo Freestyle Só que a gente faz No fundo do avião E hoje eu acordei chorando Porque eu me peguei pensando Será que lá de cima Minha véia segue me olhando Será que se me olhando Ela ainda tá me escutando Será que me escutando Ela ainda tá se orgulhando Hoje tanto faz Putaria tá demais Mas ninguém se liga mais Mas ninguém respeita os pais Mas pra mim Tanto faz Porque ainda tem racionais Pra quem quer um diferente Tem oriente Raicais Raps nacionais Rostos diferentes Mesmos ideais Salve e sabota E todo rap sem lorota Os mano gosta De ir no Twitter Xingar o Projota Mas trai a mulher E não abraça a mãe Faz uma cota Desde os 16 Tô aqui Outra vez Vou sorrir Vou cantar Vou seguir Vou tentar Conseguir Se quer falar mal Fala daí Mas meu público Grita tão alto que Já nem consigo te ouvir Olha lá O altidoco Meu nome Me emocionar Não me faz ser menos homem Se o diabo amassa o pão Você morre Ou você come Eu não morri E nem comi Eu fiz amizade Com a fome Então Vai Vai lá Não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar Você vai transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila O nome dessa música é Moleque de vila Eu falei Que era uma questão de tempo e tudo ia mudar E eu lutei Vários mig disseram que eu não caí E a chegada eu videi Lembra da ladeira meu? Toda sexta-feira meu Melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu Eu Tanto quis Tanto fiz Tanto fui feliz Eu Canto X Canto Pericles Canto Elis Torcedor dos Santos Desse pão e seco Eu também quis Não sei feliz Mas geral merece Não ser infeliz Prosperei Com o suor do meu trabalho Me guardei Lutei sem buscar atalho e sem pisar em ninguém Sem roubar também Então sei que hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho Deus olhou pra mim Disse assim Escuta neguim Pega esse caderno e escreve em cada folha até o fim Eu disse senhor Sou tão tímido Sinto mó pavor Só subi no palco a perna congelou Mas rodei o Brasil CD na mochila foi 50 mil Mal em mal Na rodoviária Basando mó frio Quem viu viu Curitiba meu tesouro Foi estouro 25 mil Tio DVD de ouro Triunfo bombou Leandro estourou Michel prosperou Dei valor Só trabalhador Homens de valor Minha cor Não me atrapalhou Só me abençoou Quem falou Que era moda hoje Felizmente se calou Vai, vai lá Não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar Você vai transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Perdeu por um ponto, mano Mas perdeu Nós ganhou Ganhei mais 5 ali Perseiro Tá ótimo Que louco Estatística Batei 22 Perseiro É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Perseiro Vamos aqui Em armas Eu tenho só As tisquinhas Galera Vamos fazer o que O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Mesmo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Me segue lá na MIMTV Se não for Se não é Se não é Se não me seguiu ainda Me segue lá na MIMTV Tô fazendo live Todo dia Das 9h e diante Pra frente Me segue lá Deixa muito like Aqui mesmo E se inscreva no canal Se não for inscrito Mais um vídeo Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like Mesmo E eu vou indo Neste Forte abraço Falou Fui